Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O e-mail que tá vindo aqui, nós vamos ver o seguinte, escuta, será que eu tô com paranoias em cima da pessoa ou tem fatos reais ali que estão acontecendo e por isso que eu tô ficando tão insegura e tô cobrando tanto a pessoa? Ou eu tô jogando cobranças em cima da pessoa por causa da minha insegurança e aí das minhas paranoias e a pessoa não tá aguentando mais isso? Tá, e aí, e se a gente termina? E aí, depois que terminou, eu fui lá e fiquei com uma pessoa. E aí, a hora que a gente volta, eu tenho que contar tudo que eu fiquei com essa pessoa? E se eu não contei? Agora eu começo a me sentir mal? Eita, e aí, hein? Vamos acompanhar toda essa história? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações da gravação privada, é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você não vai entrar na fila de espera dessas gravações que vão ao ar no YouTube, que são as gravações gratuitas. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, namoro há quase dois anos. Nesse tempo, eu e meu namorado tivemos vários problemas e brigas. Nisso, várias atitudes ruins dele aconteceram, como xingamentos, bloqueio, términos de um dia, vários dias sem me ver ou querer conversar enquanto eu insistia, ligava, mandava mensagem, se recusava a conversar comigo por dias, até mesmo me deixava bloqueada por dias. Gente, mas que coisa estranha isso, não? Passamos por um período difícil. Comecei a desconfiar das amigas dele do trabalho, porque muitas vezes que eu questionava sobre elas, ele começava a me chamar de neurótica e nisso começava uma briga que durava dias, porque ele se recusava a conversar comigo. Dizia que eu surtava, sendo que eu tentava sempre falar da melhor maneira com ele. E mesmo assim, ele dizia que eu surtava. É, aqui, minha querida, eu sinto muito, mas, né, eu tô escutando a sua versão. Talvez, se eu fosse escutar ele, talvez ele contasse uma coisa pra mim que eu viraria pra você e falaria, mas, minha querida, você surtou mesmo. Então, por quê? Porque quem bate, nunca vai falar que chegou dando tapa. É, mãe, eu cheguei lá batendo nele, sabe por quê? Porque também, ó, eu fiquei sabendo que ele falou isso, fazia assim. Ele também, sabe, ele olhou torto pra mim, não sei o quê. Às vezes, não tinha olhado torto coisa nenhuma. Estamos vendo a partir da sua ótica. Sentia muito que estava sendo traída. Hum, sentia. Ah, eu sinto que eu tô sendo muito traída. Isso pode ser paranoia. Eu não sei o que vem daqui pra baixo. De repente, na próxima linha, você me conta alguma coisa que eu falo, ui, minha querida, mas, então, tava mesmo. Mas, eu preciso parar e refletir sobre isso aqui com vocês. Sentia muito que eu estava sendo traída. Isso é paranoia? Se não tiver amparado em fatos, é paranoia, muitas vezes, proveniente da insegurança, essa, por sua vez, proveniente da baixa autoestima. Sentia muito que estava sendo traída, que ele estava afim de alguma delas e ele sempre me tratava mal, gritava por telefone, xingava e eu não respondia. Então, olha só. Gritava, xingava, mas o que é que você tá falando pra ele? Porque talvez o cara não tá aguentando mais. Toda hora tá sendo acusado de alguma coisa. Aliás, deixa eu falar outra coisa. Às vezes, o cara bloqueia desse jeito porque ele não aguenta mais. Eu preciso de três dias de sossego, gente. Porque ela me inferniza, ela me inferniza, ela fica falando de não sei quem, 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 de não sei quem. É um disco riscado. Eu não estou falando que seja o caso. Eu estou levantando hipóteses. Porque senão a gente sempre acha que o cara xingou, bloqueou, que infantil, que isso, que aquilo. E às vezes o cara não tá aguentando mais. Ah, mas então por que ele não termina? Pois é, seria a solução. Mas às vezes o cara não termina realmente porque gosta e na cabeça dele ele gostaria que você mudasse. Então, olha só. Eu tô pra falar pra você que esse cara não tá aguentando suas cobranças. Tanto que quando você fala de conversar, entendeu? Ó, perguntei se ele tinha outra. Ele se estressou. Ah, então se se estressou é porque tem. Não, é porque ele percebe que cada vez você piora, não melhora. Então, você toda hora é a paranoia de que ele tá te traindo, de que ele tá com alguém, de que ele tá ficando com alguém, de que ele tá falando com alguém. Então assim, até quando vai conversar sobre o término. Ele tá terminando. E aí, não, porque você tem outra, né? Então assim, na cabeça do cara é mais ou menos, puta que pariu, sério, velho. Não. Eu não vou começar nessa. Aí o cara, ele desliga na cara, bloqueia de tudo porque assim, tipo, chega! Sabe aquele negócio? Chega! Aí bloqueia de tudo, acabou, não quero mais, pelo amor de Deus, não quero, não quero, não quero, não quero. Eu fiquei extremamente mal e decidi seguir minha vida. Ainda tentava conversar com ele, mas ele sempre me humilhava. Não, humilhar, aí já tá errado, né? Tá errado. Ninguém tem que humilhar ninguém. Um menino que eu já conhecia me chamou no Instagram e decidi sair com ele. Não me sentia bem, mas achei que iríamos sair de rolê com outras pessoas. Não tinha interesse nele, apenas quis me distrair. Eu sabia que ele tentaria ficar comigo, mas pensei que se me sentisse à vontade, deixaria. Chegando no rolê, acabou que não saímos e ele ficou tentando me abraçar e até me deu um selinho. Me senti desconfortável a noite toda e foi só isso que aconteceu. Ele teve outras investidas, segurando na minha mão e tentando me abraçar, mas eu apenas permiti porque fiquei sem graça. Não considerei que fiquei com outro, porque pra mim selinho não é beijo. Mas as intenções do rapaz foram essas. Depois de umas duas semanas, meu ex decidiu conversar comigo pessoalmente e voltamos. É, tá vendo? Tô falando. Esse cara, eu acho que ele realmente gosta de você, só que ele não aguenta a sua paranoia. Então, por isso que o cara, tipo, ele te bloqueou. É o exemplo que eu dei anteriormente. Ah, mas por que ele não termina então? É, porque ele gosta. E na cabeça dele, é... Deixar você bloqueado há dois, três dias, talvez você mude. E eu tô achando que é isso. Desde então, ele se sente extremamente culpado por tudo que fez. Nunca mais brigamos pelos mesmos motivos e ele parece me amar. Nunca mais brigamos pelos mesmos motivos. Então, quem é que mudou aqui, hein? E agora? E aí? Capitu traiu Bentinho ou não? Quem é que mudou aqui, hein, gente? Será que foi ele que mudou? Será que, de fato, ele tava dando em cima das amigas e tinha alguma coisinha e, de fato, suscitava a desconfiança real nela? Ou será que o término e ela ter saído até pra um rolezinho fez com que ela respirasse melhor e ela deixou de cobrar tanto ele quanto cobrava antes? E aí, hein? O que que você acha? Tentei falar que saí com outro e apenas disse que foi para um rolê e não fiquei com ninguém. E ele ficou extremamente nervoso e me xingou bastante. Pedi desculpa e deixei ele querer terminar de novo. No dia seguinte, conversou comigo e pediu desculpas pelo jeito que me tratou. Continuamos juntos, porém ainda me sinto extremamente culpada. Ou seja, ele é bem impulsivo também, né? Então, assim, ele é impulsivo e explosivo. Não contei todos os detalhes do tal encontro, principalmente do selinho. Terminamos por pouco tempo e sinto como se tivesse traído ele. Hoje em dia, ele me trata bem, faz várias declarações. Sinto que não sou digna do amor que ele tem para me dar agora pelo que eu fiz. Ai, mas aí também... Ai, pelo amor de Deus, mas ô mulher, viu? A hora que a coisa melhora... Escuta bem, você realmente é insegura. E provavelmente essa insegurança vem de baixa autoestima. Ou seja, baixa autoestima. A maneira como eu me vejo. O valor que eu me dou é baixo. Então, eu me auto-saboto. Eu não mereço estar num relacionamento. Quando eu estou num relacionamento, eu começo a enxergar coisas, porque eu não me sinto suficiente. E a hora que a coisa está boa, eu tenho que achar uma maneira de não me sentir suficiente. Então, agora eu não sou digna desse amor dele. Eu não sou digna disso aqui. Eu não sou digno... Ô, meu bem, vocês tinham terminado. Você saiu. Foi para um rolezinho lá. Um se sentiu confortável. O cara tentou. Você sabia que o cara ia tentar. Você sabia que era o que o cara queria. Você se permitiu, se dá uma chance. Tinha terminado já tantas e tantas vezes. O cara sumiu da sua vida. Bloqueou de tudo. E eu vou me permitir seguir. E tem que se permitir mesmo. Você sabia que o cara tinha essas intenções. Mas você meio que, tipo, deixa eu ver também como que eu vou me sentir. Talvez você tivesse se sentido bem com a investida dele. E tivesse deixado ele investir cada vez mais. E não tivesse ficado num selinho. Tivesse ido com uns pega nervoso. Mas não. Você foi e tal. Viu que se sentiu desconfortável. Não está rolando não isso aqui. Entendeu? O cara te deu um selinho. Ficou de mãozinha dada ali. Porque se sentiu sem graça. Eu também ficaria sem graça. Se eu aceito ir para o ano. Aí o cara quer ficar de mão dada. E eu não ficaria. Eu também ficaria sem graça. Então, entendo a sua situação. Agora, ficar colocando isso como empecilho. Esquece, mulher. Vai. Vive o namoro aí. E não me sinto confortável com ele mais. E todos os dias me sinto extremamente angustiada. Penso em contar esse detalhe. Porém, a culpa me consome. O medo de magoar ele e ele me xingar novamente. Fui errada de não ter dado todos os detalhes. Quando tentei sair com outro, quis me distrair e imaginava que ele nunca voltaria comigo pela maneira que estava me tratando. Como me culpou de tudo e como estava sendo frio e maldoso, não parecia que gostava mais de mim. Espero que possa me ajudar e desde já agradeço. Mulher, viva o seu relacionamento. Esquece. Entendeu? E começa a se achar digna de ter um relacionamento digno. Às vezes, a gente olha para a gente e parece que a gente não merece aquilo. A hora que a coisa está boa, então, parece que eu não mereço isso. A hora que a coisa está ruim, parece que eu mereço ser tratado daquele jeito. Eu corro atrás. A hora que a coisa está boa, parece que eu quero cair fora porque eu não sou digna disso. Tudo tem um contexto. Se você tivesse saído com o cara para dar um selinho nele, sabe, por causa de uma briguinha boba que vocês tiveram e era meio que evidente que vocês iam voltar, então, provavelmente, você teria se aproveitado dessa briguinha para sair, dar um selinho no cara que você já estava afim. Só que não foi nada disso. O contexto é o oposto disso. Então, eu tenho que dar os detalhes para o cara? Não tem necessidade. Ainda mais esses detalhes, né? Quer dizer, ai, dei um selinho. Ah, então, André, se não é nada demais, por que que não conta? Pois é, bem. Porque não faz sentido nem contar isso, gente. É igual o hétero, certo? Que tem que, então, agora ficar dando satisfação para a namorada dele do troca-troca que ele fez quando ele tinha 13 anos. Então, amor, você sabe, quando eu tinha 13 anos, ou eu sou hétero, hein, pelo amor de Deus, mas eu fiz troca-troca, sabe, com o Rodrigo lá do açougue, o Rodriguinho, fio lá do Carlão, do açougue. Então, eu fiz um troca-troca com ele, sabe, assim, uma tonteira, sabe? Por que, velho? Não tem nada a ver. É uma coisa fora de contexto. Ah, André, mas eu voltei com a menina, ela deu selinho em outro. Vocês estavam separados. Entendeu? Totalmente separados, com xingamentos, com tentou voltar, não quis voltar. Tá separado, bem. Praticamente já tinha pregado a tampa do caixão. Ai, ai. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tオrgumentos. TOWER able Beata Abismo TOWER TOWER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL